Obrigado. Para, 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 para Karia. Oho, Solti, no qual é a Nepal? Oh, my God. Oah, oho, no qual é a Nepal? Oh, my God. I am a Nepal doodh. Oh, my God. This is why we played the Nepal doodh. Música Dompho Mirhaba Se Khao Ngamari Inga Diga Se Shabari Música Dompho Mirhaba Se Khao Ngamari Inga Diga Se Shabari Mgoloma Posi Javadosi Música 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 Leu um dar dar joque a tási, Dump fula tal reshata a tási. Leu um dar dar joque a tási, Tum na ala dhuri kota a tási. Loçal haam brumolik-chal, Khoshi haripadera, Ma no more para chagarbata a tási. Ma no more para chagarbata a tási. Oh, 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 oh O sarayang la dambu vari La soli fafula Semri sem dambu tazi Shaili kambar yugtazi Shaili kambar yugtazi Shaili kambar yugtazi Shaili kambar yugtazi Shaili kambar yugём Shaili kambar yugtazi Shaili kambar yugtazi Shaili kambar yugtazi Jere, Sordi, Sane, Arquilhia Zanio. Amém. 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 Amém.